Hoje eu trago para vocês uma história de amor inédita. Daquelas de perder o fôlego, com surpresas, bilhetes, juras para uma vida inteira. Tudo é guardado com carinho e respeito. Ela só não imaginava que guardaria essa história por tanto tempo. No início da carreira, na década de 80, ainda em busca de uma vitória na Fórmula 1, Senna se apaixonaria e manteria com descrição um namoro durante quatro anos. Jornalistas descobriram que havia um amor por perto. Você é solteiro? Deve ter uma namorada, daquela história que esconde a namorada, por aí vai. É fria, hein? Essa é fria, né? Depois de todo o ganho de prêmio, quem é a namoradinha nova? Como eu sou um rapaz muito comportado, eu mantenho a linha. A chamada namorada misteriosa do piloto era citada também em revistas. Ayrton, conhecido pela timidez, raramente falava da amada. Quando falava, a chamava de minha garota. Eu tenho uma vida muito boa. Sempre tive, graças a Deus, e curto demais tudo aquilo que faz parte dela. Especial a minha família, como eu já falei antes, os meus amigos, a minha garota. E as pessoas que eu tanto gosto, a minha garota. A imprensa os flagrava sempre à distância e tentava descobrir, afinal, quem era a morena que estava com Ayrton. Ayrton Senna se apaixonou por uma menina que foi sua vizinha em plena Zona Norte de São Paulo. O nome dela, Adriane e Amin. Foi na Rua Pedro, Zona Norte de São Paulo, que Senna e Adriane viveram por alguns anos. Eles eram vizinhos e a distância de uma casa à outra era de alguns metros. Senna era filho de um empresário, seu Milton da Silva. E a dona de casa, Neide. Ele se interessou por carros desde criança. O pai, animado, com o entusiasmo do filho, tratou logo de construir um kart com motor de cortador de grama. Começava ali a maior paixão da vida de Ayrton, o automobilismo. Daí eu gostei da brincadeira e fui em frente. Não parou mais. Cadê o Ayrton? Já estava. É, eu fiz, eu tive a privilégia de fazer da minha brincadeira, do meu hobby a minha profissão, né? E hoje me divirto, curto muito e ainda sou pago, né? Para me divertir. Eu costumo dizer a mesma coisa. Eles se relacionaram por quatro anos, longe dos holofotes da Fórmula 1. Adriane nunca falou para nenhuma TV, nem no Brasil e nem no mundo. E aí ele falou, você quer que eu peça autorização para o seu pai para te namorar? Procurada por jornalistas do mundo inteiro, os pedidos de entrevistas sempre foram negados. Mesmo discretos, encontramos algumas imagens do casal. Esse vídeo que vocês estão vendo agora foi feito pela família do próprio Ayrton em Angra dos Reis. Filha do criador do chuveiro de plástico no Brasil, a família de Adriane era dona da Duxo Esporona. As mulheres assediavam ele como se ele estivesse sozinho e descomprometido. Vídeos inéditos do Ayrton com a família dela. Fotos guardadas a sete chaves vão revelar o namoro de uma garota com um homem que seria celebrado pelo mundo inteiro. Adriane não só recebia visitas de Senna, ela viajou o mundo no avião particular do piloto. Eu acabei a corrida com uma única marcha no carro. Fiz sete e oito voltas com a sexta marcha apenas, tendo que guiar em condições quase impossíveis, impraticáveis se ganhar uma corrida assim. E nós ganhamos. Fiz sete e oito voltas com a família da Duxo Esporona. Nosso ídolo será lembrado como um homem que foi romântico, apaixonado, daqueles que mandava flores, bilhetes e fazia muitas surpresas para a sua amada Adriane e a mim. Senna escreveu, Gracinha, estou indo, mas estarei de volta logo. Se cuide porque você é um broto especial. Às vezes, eu me sinto o homem mais sortudo do mundo. Beijão. E a assinatura com o apelido Beco. No caminho da infância, até ganhar o mundo, Senna foi vitorioso 41 vezes, só na Fórmula 1. Eleito pela BBC o maior piloto de todos os tempos, Senna arranjou rivais, como o francês Alain Prost e o brasileiro Nelson Piquet. Mas arranjou amores também. Adriane e a mim e Beco moraram na mesma rua, mas só se conheceriam de verdade muito tempo depois em Angra dos Reis. O início, o meio e o fim dessa história com detalhes, quem vai contar é ela mesma. Trinta anos depois, ela decidiu que é hora de contar tudo o que sentiu e o que guardou do ídolo das pistas. Adriane e a mim e a Ayrton Senna viveram um amor secreto, que vai ganhar a luz do dia agora. No interior de São Paulo, na cidade de Itu, numa fazenda onde há muitas recordações de Ayrton Senna e sua namorada. Eu acho que o Brasil inteiro está esperando por esse momento, que demorou 30 anos para acontecer. Oi, Adriane. Oi. Que linda você. Obrigada, você também. Prazer. Prazer. Muito bom te conhecer. Prazer te receber aqui. E mais ainda, conhecer a tua história de amor com a Ayrton Senna. Vamos lá. Realmente, eu acho que o Brasil inteiro está esperando por esse momento, que demorou 30 anos para acontecer. É. Foi isso. O que foi que fez com que você, depois de 30 anos, resolvesse falar e se abrir? Então, Eliana, esses 30 anos, eu ouvi falar muito sobre mim nessa história e contar essa história por mim. E eu já criei meus filhos, eu já... a minha vida já está estabilizada, eu... e eu tenho maturidade hoje, tranquilidade, para poder contar essa história, mas ser contada por mim. Você está disposta a abrir teu coração hoje? Vamos lá. Claro. Foram quatro anos de namoro, então você só terá novidades aqui, porque isso nunca foi dito. Fotos inéditas. Tem fotos inéditas, temos um pouco de imagens inéditas. Tudo vai ilustrando o decorrer das coisas, o decorrer da relação do casal, e mesmo o decorrer da carreira dele. Cartas. Temos cartas. Presentes. Presente. Tenho presentes aqui especiais que ele me deu também. Vamos mostrar os lugares que a gente conviveu. aqui é a casa da minha família, de fim de semana, de férias, onde a gente... Quando ele estava sempre no Brasil, ele estava aqui conosco. Vou entrar. Vamos conhecer? Nesse teu momento... Vamos lá. Tão especial com a Ayrton Senna. Vamos lá. Vamos embora? Vamos embora. O seu primeiro beijo, o seu primeiro namorado, o seu primeiro homem foi a Ayrton Senna. Foi. 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 Foi.